E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo e eu quero fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que o meu PC o meu hardware que eu tenho aqui roda o Z da Breath of the Wild usando o CMU certo? Então, eu abri aqui o CPU-Z e já deixei aberto pra mostrar pra vocês o meu hardware eu uso um MDF-X4100 socket M3 de 3.6 GHz certo? Quad-core 8 GB de memória do DR3 e a minha placa de vídeo é uma GTX 550 Ti da EVGA de 1 GB certo? Tudo isso dito o CMU o CMU é que basicamente, na parte de CPU a gente coloca essa opção de acordo com a quantidade de núcleos que a nossa CPU tem no meu caso eu tenho um quad-core então, o pessoal da comunidade do CMU recomenda usar o dual-core recompiler se tu tiver seis núcleos ou mais tu usa o triple-core e se tu tiver menos de três núcleos tu usa o single-core eu não sei dizer exatamente o porquê mas a comunidade diz que é melhor assim então, no meu caso, um quad-core fica melhor com o dual-core recompiler e nos graphic packs que é a parte que faz a magia do CMU aqui eu marco a shadow resolution para diminuir a resolução das sombras porque a gente sabe que sombra consome bastante do hardware então eu coloco no low para dar uma ajudadinha e o mais importante que vai ser o FPS++ que é o que te dá aquele boost de performance tudo marcado e aqui os workarounds é só essas duas coisinhas aqui que é para evitar crashes do jogo acredito que é isso então eu vou abrir o jogo aqui para mostrar para vocês como é que está antes de abrir o jogo eu vou abrir o MS-T Afterburner beleza aqui daí com o MS-T Afterburner aberto aparece para vocês os dados do hardware aqui principalmente o FPS que é o que o pessoal gosta de ver mais o CMU vai compilar os shaders eu deixo para produzir meus próprios shaders tem gente que faz tutorial na internet baixando shaders pré-compilados da internet e colocando na pastinha do CMU de shaders mas eu já vi alguns vídeos falando que se tu produzir teus próprios shaders na primeira vez que tu passa no local do jogo é pior trava mais mas depois dessa primeira vez os teus próprios shaders eles funcionam melhor e tu acaba tendo um desempenho um pouquinho melhor nas partes do jogo que tu vai passando então eu deixei para produzir os meus próprios shaders mesmo não baixei na internet achei que ia baixar e testar mas eu achei melhor porque era deixar para produzir os próprios shaders beleza vou botar em full screen aqui abri o meu seio eu deixei só aqui perto de uma vila está até no village e também deixei perto de alguns walkblins porque quando está em batalha normalmente está uma quedinha de FPS então já deixei aqui para a gente visualizar direitinho tanto dentro de uma vila tanto em batalha as quedas de frame que dá e como que fica para a gente analisar direitinho essa tela de carregamento aqui é bem doida aparece um monte de taxa de frame diferente ali daí agora trava em 60 daqui a pouco cai para bem baixo depois sobe de novo mas aqui eu acho que a taxa de frame não influi muito então o hardcore ali já está enlouquecendo batendo 100% o meu PC usa mais ou menos 6 GB de RAM para o CMU que é praticamente tudo que ele pode usar porque eu tenho 8 então o Windows 10 pega uns 2 o restante vai todo para o CMU o CMU puxa bastante RAM quanto mais RAM tiver melhor beleza abri o jogo vamos ver como é que vai ficar 21, 22 é o que eu estou acostumado com o jogo paradinho assim chega a 23, 24 às vezes dependendo do local do mapa para onde tu está e assim está rodando a resolução nativa em 720p não fica feio fica legal claro que quem tem máquina para jogar em Full HD fica melhor né mas para quem não tem 720p fica bacana não fica assim feio serrilhado não é nada ele tem um mócule falta em 20 frames vai cair um pouquinho 18 é normal em batalha em batalha o jogo cai mesmo o carinha tentou vir a resistência a queda beleza quebrou minha arminha vou trocar de arma aqui até que não está caindo muito eu até esperava que caísse mais para o cavalo dela derramei dois tem mais um essas minhas arminhas estão ficando fracas bota peão beleza acredito que deu para vocês dar uma olhada no desempenho do jogo enquanto está em batalha mas até que não caiu muito o frame rate pelo que eu olhei aqui enquanto eu estava lutando o meu fx fica quase o tempo todo em 100% ainda mais que eu estou gravando então puxa mais um pouquinho do desempenho da máquina e eu levei um levei uma focada matei mais um acho que era só esse acho que aqui é isso agora vou pegar o cavalo ali e vou ali na vila vou mostrar para vocês como que ele fica dentro da vila na vila ele costuma cair mais o frame rate costuma ficar em 15 mais ou menos então é legal mas na vila costuma ser mais conversar com NPC entrar na construção então então um pouco de queda de drop incomoda mas assim não atrapalha a probabilidade digamos assim né onde a gente mais precisa de frame é quando a gente está em batalha né então deixa eu ir encaminhando 17, 18 para entrar numa cidade aqui aqui a raten village 15 nossa peguei 11 ali mas foi só porque na hora de entrar se não me engano normalmente aqui no meio da cidade fica entre 14 e 15 16 16 16 17 15 14 16 17 15 14 o fx é famoso por ser forno esquentar bastante e o rpu está em 70 graus fica quente mas é pra mim eu estou acostumado a que jogando ele sempre esquenta bastante e com mais ou menos isso aí a taxa era o que eu pegava jogando sem gravar mais ou menos 15 fps dentro das vidas bom basicamente o vídeo é isso é curtinho só pra mostrar pra vocês como o meu fc está rodando porque pra quem tem um pc parecido mais ou menos antigo mais ou menos da mesma época pode estar até sendo um intel não precisa ser exatamente um mdfx ou então a placa de vídeo mais ou menos dessa mesma época também pra ter uma base quero jogar mas não sei se o pc vai rodar acho que é bacana a gente trazer esse tipo de conteúdo por isso e eu vou fazer outros vídeos e outros jogos rodando na minha pc aqui pra pra ver como cada um fica testar ver o que que dá pra jogar e o que não dá pra jogar é um pc de baixo custo mas que dá pra fazer algumas coisinhas rodarem e o Zelda é um jogo bem legal tem bastante gente que tem vontade de jogar e o jogo anulado é sempre complicado pra boa parte das pessoas então é isso aí agradeço a todo mundo que assistiu se puder deixa o like e se inscreve no canal se curtiu o vídeo e então aí valeu falou